Pessoal, não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso like, que é muito importante, partilhar então, nem se fala. Por isso, contamos com o vosso apoio, porque juntos chegaremos longe. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, pessoal, hoje temos um vídeo Beda Fiche. Bom, eu fiz quem disse, porque o Mundial começou, cara. Mundial começou, estamos aí. Mundial. A Navita está no Mundial, mano. Coitado, estou na primeira divisão, então vamos para a primeira divisão. Props, estamos aí. Parabéns, parabéns. Estamos aí, estamos aí. Mas pessoal, como a Duma disse, hoje temos um vídeo. Nem se quer a primeira e toda. Hoje temos já, temos um vídeo muito engraçado, muito fixe, Mundial. Como vocês sabem, o Mundial já batou na porta. Pode entrar, pode entrar, pode entrar. Bora, bora. Pode entrar. Então, como o Mundial batou na porta, vamos fazer um vídeo sobre o Mundial, ou não? Não, é só um. Só um. Vamos fazer dois vídeos sobre o Mundial. Dois vídeos, mano. Dois vídeos, dois. Really, nigga. Não. Vamos fazer dois vídeos sobre o Mundial, sabe? Isso porquê? Porque acho que a todos, né, o Mundial é algo que interessa. Já, também acho foco. Quem gosta de futebol, acho que é das cenas mais fixas. Esse Mundial vai ser muita porrada. Esse Mundial, este ano, é diferente. E então nós queremos estar em cima do acontecimento e acompanhar tudo, minuto a minuto, o que é que se vai passar. Mas nada, yo. Então, é assim. Como nós explicámos, o vídeo sobre o Mundial vai ser partido em duas partes. Exatamente. A primeira parte, então, terá início com as equipas, ou seja, os grupos, ou seja, as equipas que compõem os grupos, ou seja, são oito grupos, certo? O Portugal está no grupo B e é complicado. Vamos também falar sobre os equipamentos, sobre o país favorito, ou seja, o país que nós estamos a apoiar e aquele também que nós achamos que isto tem bastantes vantagens para ganhar o Mundial. Eu também acho. E também vamos falar sobre a equipa surpresa, ou seja, aquela equipa que as pessoas estão à espera de uma coisa e ela poderá surpreender. Mas é que vai haver, eu tenho certeza que vai haver isso. Também acho. Só temos aqui o grupo A, que é um grupo, é pá, mais ou menos aí umas boas porradas que vão sair, tá bom? Vai, vai, continua, continua. Tem, temos lá aí, Rússia, Uruguai, Egipto, Arábia. Ah, sim, Arábia e Saudíquia. What the fuck? Sexto ano à noite, sei que dá, putz. Sexto ano à noite sei que dá. Olha, para mim, nesse grupo, quem vai ficar em primeiro, Uruguai, segundo, Rússia. Rússia, porque é pá, estão no país deles, então acho que eles vão, 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 vão querer mostrar um bom futebol, tá? É pá, é pá, é assim, eu não sei dizer quem é que fica em primeiro e quem é que fica em segundo, mas as operadas acho que serão essas. Esses dois, esses dois, esses dois vão passar. Apesar de que acho que o Rússia e o Egito poderá dar a luta. Sim, pode, mas... Porque eles estão, já. Ainda não vê equipa de Egito, então eu não posso falar muito. Grupo B. Então, o grupo B... Temos Portugal, Portugal, Espanha, Irão e Marrocos. É assim, eu na minha opinião, passará Portugal e Espanha. Mas garanto-vos que é complicado porque Marrocos também... Para mim, sabes quem vai passar? Espanha e Marrocos. Rua. Manada, claro, eu estou aqui... Manada, aqui não há Portugal, manada. É que é Portugal, anti-Portugal, anti-Portugueses. Não é que é anti-nada, é apenas, temos que ser sincero mesmo. Bem-vindo, só você. Mas era a grande surpresa, imagina Espanha e Marrocos para a passada. O mundo inteiro é abaixo, man. Achas? Sim, boy. Grupo C, França, Peru, Dinamarca e Austrália. Ai, não. Complicado. Olha, na minha opinião... O primeiro, o primeiro já é... Passará a França. França, né. Dinamarca. Dinamarca. França e Dinamarca. Ui. Ai, não, 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 não. Ai, tu alguém já quis? Não, para mim. Peru, epá. Só que Dinamarca tem um bom futebol também. Já, temos que ser sincero. Já, já. Também concordo contigo. Concordo, concordo. Bom, e temos Grupo D. Ui, Grupo D tem muito que se lhe diga. O Grupo D. E tem dúvidas entre a Croácia e a Islândia? Bueno. Está aí. Está aí o país de surpresa. A Islândia acho que vai querer mostrar mais alguma coisa que ele sabe. Porque... Acho que poderá ser complicado, por acaso, entre esses dois. Mas acho... Mas para ser cedo mesmo. Apesar que a Islândia tem uma defesa de gelo mesmo. Para passar lá. Tens que nadar muito. Mas... Croácia acho que, epá, é um país que passa também, mano. Pois é isso, senhor. O máximo que tem aí. É pá, portanto, não sei. Estamos indecidos entre... Não, não, não. Para mim, é esses dois de mim. Argentina e Croácia. Vamos. Vamos. Passa, confia. Confia, passa. Ou não? Confia, passa. Grupo D. Temos Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia. Oh my God. Então, mas eu não vou... Olha, vamos lá. Não te ajude. Ok. Agora dá assim. Pou, pou. Pou, pou. Pou, pou. Pou, pou. E aí. Brasil, Costa Rica, mais nada. Nem falo mais nada. Nenhum ponto nenhum. Eu acho que vai ser a Suíça e o Brasil. Costa Rica não está junto, yo. Grupo F. Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul. Eu acho que vai ser o México e a Alemanha. Alemanha, com certeza. México. Vamos sacudir. Grupo G. Bélgica, Inglaterra, Tunísia. Panamá. Eu acho que vai ser a Bélgica e a Inglaterra. Exatamente. Exato como está mesmo. É mesmo assim, é mesmo assim. Para ser rico mesmo. Grupo H. Polônia, Colômbia. Colômbia. Colômbia e Polônia. Estes são os grupos que irão estar no Mundial 2018. Sério? E estas são as nossas opiniões. Sério? Está bom então? É isso mesmo. É, está bom. Chega. Próximo. Três equipamentos que eu escolhi, que eu acho espetacular. E três equipamentos que a Duomo escolheu, que ela acha podre. Não é mentira. Podre. Ah, estou a brincar pessoal. Um deles mesmo que me chamou mais a atenção foi Bélgica. Bélgica por quê? Porque normalmente o símbolo de um país, quer dizer, o Lugos. Sim, o símbolo, o logotipo. Sim, o logotipo do país. O sistema estava de tanto, não é? Sim, do canto. Mas dele... Está no meio. Meio manigra. Para cá estás muito bom de vir. Até mesmo as cores. Sinto essa cor, man. Você, isso aqui, isso aqui está espetacular. Ah, está bonito, man. Não gostei mesmo, gostei. Segundo para mim, que bateu até também, acho que o Japão, nunca vi, nunca, tipo, nunca, nunca me interessei assim no equipamento do Japão, até agora. Porque esse equipamento aqui... Talvez, calhar, também nunca te interessaste muito na equipa. Sim. Então não prestaste muito a atenção. Exatamente. Exatamente. Mas já, tipo, pausa, vocês têm que sentir o equipamento do Japão. O equipamento está fixe. Eu acho que está muito parvo. O facto de ter esse design assim, é na... Os riscos. São pontos ou são riscos? Péssimo riscos. Muito bom. Pela camisola inteira, acho que está super jeito, por acaso. Por acaso, eu vesti isso. Daí, eu... Fala lá em japonês. Máxima kondi kai mai. Arigato. Não sei se é em japonês, se é em japonês, mas acho que é em japonês. Arigato é chinês ou japonês? Já não me lembro. Digam aí, porque eu não me lembro também, mas acho que é em japonês. Comentário, faz favor. Porque sexto ano à noite, epá, também não dá muito. Sabe como é que é? Aquelas pessoas deixaram só no quarto ano e depois não quiseram mais nada, epá. Acontece. E o terceiro que eu escolhi foi... Alemanha. Foi a Alemanha. Alemanha. Tipo, e há Alemanha. Porquê que a Alemanha é porque, epá, maravilhoso. Eu acho que é um dos equipamentos também que me chamam muita atenção, porque... É tão simples que é bonito os riscos. Eu acho que o destaque está mesmo na cor. Preto e branco. Preto e branco. Não, mas... Preto e branco é sempre aquela coisa. Sim, é sempre aquela coisa, mas só o design, como está feito. Eu acho que está perfeito. Acho que fizeram mesmo... Está muito giro. É, está giro. Sim, senhora, bom trabalho. Também quero ter uma camiseta de Alemanha para ter essa seleção, sabe? Fala em alemão agora. Eu sei muito me conheço de rei, eu vou em t-shirt falando alemão. Isso é em alemão? Vamos passar a falar outra língua que eu não sei nem. Isso não é assim alemão? É alemão, é alemão. Isso é o holandês? Não, isso foi alemão. Ok, isso foi alemão. Vai, vai.